Rodrigo, como está o mercado atual de Bitcoin no Brasil? O mercado de Bitcoins aqui no Brasil tem crescido exponencialmente. Então, para você ter uma ideia, a nossa empresa cadastrou 50 mil clientes no último mês. A gente espera negociar cerca de um bilhão de reais nesse ano, talvez um pouco mais que isso. Então, é um mercado que está em franca ascensão. As pessoas têm achado fácil negociar Bitcoin? Esse tipo de moeda já foi desmistificada? Sim. Eu estou nesse mercado há quatro anos e, nesses últimos tempos, mudou muito ao ponto de, por exemplo, estar em um evento da Febraban e expondo. Então, ele saiu de um mercado meio que quase clandestino para, de fato, virar algo relevante dentro do mercado financeiro no mundo. Falando em clandestinidade, quando você tem ataque cibernético, a moeda preferida dos ciber atacantes é o Bitcoin. O que fazer para ele deixar, essa moeda deixar de ter essa característica ou como, ou se há métodos para evitar isso? Hoje, o Bitcoin é muito usado em uma ampla gama de indústrias. Então, o pessoal que faz serviços para o exterior, recebe serviços para o exterior, por exemplo, é um mercado gigante. E, como ele é, de fato, dinheiro de verdade, ele acaba sendo usado por criminosos também, assim como é usado o dólar, o euro. O que a gente recomenda é que as pessoas têm que passar a ter preocupação com segurança no ambiente digital. Então, tudo aquilo que a gente recomenda para que você tem que fazer no seu computador ao acessar um site de banco, de não abrir links, de só executar conteúdo de pessoas que você confia, esse tipo de cuidados, as pessoas têm que ter agora de uma forma mais redobrada, porque agora os criminosos têm um jeito de, por exemplo, receberem por crimes que eles cometem digitalmente. Mas o fato do Bitcoin não ser uma moeda regularizada ou ter um banco central por trás, isso facilita? Quer dizer, o cibercriminoso, ele não fica no anonimato e é mais fácil você receber pagamentos? Essa era a concepção que a gente tinha, e mesmo eu e as pessoas da indústria achavam que o Bitcoin era mais anônimo por conta disso. Mas, de fato, como as transações que acontecem no Bitcoin, elas ficam gravadas em um banco de dados chamado blockchain, meio que para a eternidade, ele é um banco de dados inviolável. Na verdade, o Bitcoin facilita a investigação. Tanto que o Banco Central da Inglaterra, por exemplo, fez uma pesquisa sobre a probabilidade de moedas digitais e de outras tecnologias de dinheiro serem usadas para a lavagem de dinheiro, por exemplo, e eles acham que o Bitcoin é a menos útil e a menos provável para a lavagem de dinheiro, por exemplo. Justamente porque todas as transações ficam rastreáveis e ficam gravadas em um banco de dados para sempre. Mas como isso funciona? Uma das grandes inovações que o Bitcoin trouxe, a primeira grande foi o fato de ter uma moeda mundial, descentralizada, que não depende de uma empresa nem de um banco central ou de um governo, por exemplo. Mas a segunda novidade que ele trouxe foi a criação de um banco de dados chamado blockchain, que é um banco de dados que é descentralizado, ele fica espalhado pela internet e ele é incorruptível. Você não pode alterar as informações que estão lá. Isso é muito útil, por exemplo, a pagamentos e bancos têm usado, por exemplo, para pesquisar registro de imóveis, registro de transferência de ações e diversos outros produtos financeiros. Como a transação fica gravada nesse banco de dados, se alguém comete um crime usando o Bitcoin, o investigador usando técnicas que já existem para, por exemplo, investigar e-mails, por exemplo, com essas técnicas é possível você chegar no autor dos crimes mesmo, a transação no começo sendo um pouco anônima. Mas se você comparar com o e-mail, por exemplo, você só sabe que um e-mail xyz.gmail.com é meu se eu te falar. Mas o investigador também consegue chegar em mim, porque eu vou deixar rastros. Então, no mundo digital hoje é muito difícil você não deixar rastros. Você comentou que mudou essa visão de Bitcoin, tanto que vocês estão aqui no SEAB 2017, um evento de tecnologia bancária. Como os bancos têm visto o Bitcoin? Os bancos, no começo, eles queriam usar a tecnologia do Bitcoin, mas não queriam falar, nem é para falar a palavra Bitcoin, desvincular um pouco as atividades deles do Bitcoin. Então, eles começaram a falar que o que eles estavam fazendo era pesquisando o blockchain e não o Bitcoin. Mais recentemente, eu diria nos últimos seis meses, eles já estão começando a falar de Bitcoin sim, inclusive até vendo se isso é um investimento que interessa aos clientes deles, porque eles estão tendo essa demanda por parte dos clientes. Então, eles estão tendo que agora correr atrás. Como você enxerga o futuro de Bitcoin? Você acha que mais gente na sociedade vai conseguir, vai usar essa moeda? Ele vai ser cada vez mais usado? Sim, eu acredito que na prática o que vai acontecer com ele é o que vai acontecer com a internet, com o e-mail, por exemplo. Quando você usa um WhatsApp, você não sabe que está usando protocolos de comunicação, de envio de mensagem para aquela sua mensagem ou para aquela foto chegar no destino, por exemplo. Eu acho que pagamento vai virar um negócio também meio que commodity e que vai ocorrer por trás. As pessoas nem vão usar Bitcoin sem saber que elas estão usando. Eu acho que é para esse canto que a gente está caminhando.